Muito obrigado pelo convite para participar desse evento. É um prazer muito grande estar aqui e eu gostaria de fazer isso, uma reunião bastante informal e vocês podem, por favor, perguntar, fazer perguntas e a gente vai tentar ver o que a gente pode responder. Esse é um problema que tem mais de 35 anos, ele foi, na verdade, proposto por um brasileiro também, o Carleal, Aidan Carleal. E esse problema, ele é um problema básico em teoria de comunicações. A minha área é teoria de informação. Teoria de informação é uma área que pode ser classificada como de matemática aplicada ou de engenharia elétrica. É interessante que nas Américas, normalmente, essa área é estudada em engenharia elétrica. Eu sou professor da engenharia elétrica da Unicamp, mas na Europa é muito comum que essa área seja estudada na matemática aplicada. Então existe aí uma certa sinergia, certa interdisciplinaridade. Muito bem, eu gostaria de dedicar essa palestra ao meu orientador, Thomas Cover, que faleceu em março desse ano. Ele tem numa página que ele tinha em Stanford, num site em que ele tentava descrever as áreas em que ele tinha interesse, ele dizia o seguinte, que existem algumas verdades que são chocantes e simples que se pode obter através de probabilidade estatística e a existência dessas verdades ainda não descobertas que atrai seu interesse para esse campo. Bom, as transparências estão em inglês, mas a gente vai fazer a apresentação em português. Eu vou começar com uma descrição do problema, na sua forma padrão, falar um pouquinho da história e dois casos em que a gente conseguiu ter algum progresso nesse problema. O problema básico é o seguinte, vamos supor que haja dois links, dois enlaces de comunicações em que o X1 gostaria de comunicar uma mensagem para o Y1 e existe um certo ruído gaussiano aqui sendo adicionado. Essa mensagem é o W1, então aqui do outro lado o Y1 gostaria de fazer uma estimativa a esse W1 chapéu. Da mesma forma, o X2 quer transmitir uma mensagem para o Y2 e não há nenhum interesse em que um fique sabendo a mensagem do outro. Também não existe segredo, se houver alguma vantagem em descobrir a mensagem do outro para poder melhorar a sua própria taxa, isso pode ser feito, mas não existe nenhum interesse em princípio em que haja uma comunicação cruzada. Então isso aqui é o caso muito simples de dois celulares, você está falando com o seu amigo e há uma outra pessoa que está falando com o amigo dele e existe um compartilhamento do meio de comunicação. E esse compartilhamento se dá através de dois ganhos, existe um ganho A e um ganho B, aqui o ganho é unitário na forma padrão, na verdade quem colocou o programa dessa forma foi o Carleal, Aidan Carleal e ele também foi um aluno de Stanford que terminou o doutorado dele uns dois ou três anos antes da minha chegada e eu não sabia que ele era brasileiro, porque Carleal não soava como nome brasileiro, nome assim de origem típica lá do nosso país. E na verdade eu mal sabia que ele ia ser o meu primeiro chefe depois que eu terminei o doutorado, eu fui para o INPE em São José dos Campos e ele foi meu chefe. E eu perguntei de onde que vinha esse nome, é um nome espanhol, alguma coisa assim, eu falei, não, eu sou baiano e o meu avô é um seito assim meio neurastênico e ele achou que tinham muitos sobrenomes na família, tinha Cardoso, Leite e Álvares, aí ele pegou a primeira sílaba de cada um e fez o Carleal, muito bem. Mas então ele fez esse problema em 75 e até hoje o problema está em aberto. Qual é a melhor taxa de comunicação, como você faz para se comunicar através desse canal? Esse problema tem quatro parâmetros, as duas potências P1 e P2 e os dois ganhos de interferência A e B. Então é um canal de interferência, esse aqui está atrapalhando a informação do outro, da mesma forma que esse aqui está atrapalhando a do primeiro. Muito bem, como é que eles fazem para poder se adaptar? Bom, a gente percebeu que o problema tinha uma certa, um problema de grande dimensionalidade, muitos parâmetros, A, B, P1, P2. Então uma maneira de simplificar o problema, nós não trouxemos a camisetinha não, tem uma camisetazinha que ilustra uma frase do Einstein, o Einstein dizia que as coisas têm que ser explicadas da forma mais simples possível, mas não mais simples do que isso, então existe um certo limiar. Então uma das coisas que a gente tentou fazer foi reduzir a complexidade do problema, fazendo um problema que tem análogo, que tem ainda um pouco da essência da questão da interferência, mas com apenas dois parâmetros, fazendo o canal simétrico, P e P, as duas potências são iguais, e também os parâmetros de ganho de interferência são iguais a A, e o interesse está realmente entre um A, entre zero e um, porque se o A for maior do que um, o problema já está resolvido há mais tempo, e é um problema mais ou menos trivial, e se for zero, ele fica realmente trivial. Muito bem, outra possibilidade é manter as duas potências diferentes e ter apenas um ganho de interferência, que é o canal de interferência em Z. Muito bem, o que a gente pode fazer com a interferência? Interferência não é ruído, ruído não tem inteligência, interferência pode ter inteligência, é essa diferença básica que faz com que a gente possa, numa primeira análise, ignorar a interferência. Por exemplo, numa festa de coquetel, todo mundo falando ao mesmo tempo, você tenta se comunicar com o seu interlocutor, se aproximando um pouco dele, e tem todo aquele ruído, mas você consegue, por estar mais próximo do seu interlocutor, compensar e, essencialmente, você está tomando a interferência como se fosse ruído. É uma forma, talvez assim, simplificada de tratar o problema. Mas, em alguns casos, é o ótimo a fazer. Se a interferência for pequena, é o ótimo a fazer. Outra maneira é você falar assim, não, está muito barulho aqui, eu não estou conseguindo conversar nesse coquetel, vamos pegar uma outra sala, vamos para um outro local, e aí a gente divide o espaço, eu faço uma divisão do espaço. Eu tenho um espaço que eu posso dividir no tempo ou na frequência, na verdade, todas essas representações são equivalentes, porque o espaço é um só, ele tem dois WT dimensões, então eu posso fazer uma rotação no espaço e dividir da forma como quiser. Mas, se eu faço isso, eu estou evitando a interferência, mas eu estou reduzindo o meu espaço. Eu não estou mais com essa sala toda, eu estou em uma salinha pequena, conversando em particular com alguém. Muito bem, então existe também aqui um trade-off, um compromisso que eu tenho que verificar. E tem outras três coisas que podem ser feitas, e o que é interessante é que essas duas aqui não eram tão bem compreendidas. E tem uma quinta coisa, que é decodificar totalmente a interferência, e aí você eliminar a interferência. Essa é uma opção que vale apenas quando o parâmetro A é maior do que 1, e é o ótimo a fazer. Você elimina, você decodifica a interferência e subtrai o sinal interferente do canal, e você fica com o canal limpo. Muito bem. Mas, quando o A é menor do que 1, não é vantajoso fazer isso, você vai ter uma taxa reduzida. O interessante é fazer isso aqui, dependendo do valor de A, uma dessas duas opções. Ok, então uma pequena história. O Carleal foi quem começou esse problema, e ele teve um resultado muito interessante, que ele mostrou que se a interferência fosse muito forte, você pode completamente eliminar essa interferência, se o A ao quadrado for maior do que 1 mais P. Depois disso, o Sato e também, no Japão, o Hanna e o Kobayashi, em 81, no mesmo ano e no mesmo país, mas independentemente, obtiveram um resultado em relação a A ao quadrado maior do que 1. E eles mostraram que esse canal de interferência funciona como se fosse dois MAX. O MAX é o Multiple Access Channel, é um canal em que as duas comunicações devem chegar aos dois receptores, necessariamente. Então, quando o A é maior do que 1, você pode mostrar que, embora um deles não tenha interesse na informação, ele vai poder decodificar essa informação, e aí a região de capacidade é a interseção das duas regiões dos MAX, que são bem conhecidas. O problema, então, ficou um tempão sem grandes novidades, até que, mais recentemente, três grupos, isso aqui é uma coisa que eu acho que diz alguma coisa para a gente, três grupos, esse Motahari e Kandani, esse aqui é o pessoal que está na Universidade de Waterloo, em 2009, o Shang Kramer e o Shen, o Kramer, na época, estava na USC, atualmente ele é o chefe do Nahrish, o laboratório de comunicações da Universidade Técnica de Munique, e o Shang e o Shen estão na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, e o Anapuredi e o Viravale, na Urbana Champaign, e o IUC. Todo mundo em 2009. E eles obtiveram uma demonstração de que, para interferência muito fraca, que é satisfazendo a essa desigualdade aqui, você tem que, realmente, o melhor é você interpretar a interferência como ruído. Então, esse foi um conjunto de resultados. Isso mostra um pouco o seguinte, tem aqui o caso desses dois grupos, aqui é um grupo de uma pessoa só, mas, de qualquer forma, em 81 e no mesmo país, que descobriram a mesma coisa, e aqui a mesma coisa. Então, quando um problema é muito difícil, a gente não deve achar que nunca ele vai ser resolvido. É uma questão de amadurecimento. O problema tem que amadurecer na comunidade. E chega um ponto em que grupos independentes podem, a fruta começa a crescer muito próxima do piso, e alguma pessoa pode passar e colher essa fruta. Eu acho que isso dá uma ideia de que há muito que se possa fazer nesses problemas. Muito bem, alguns resultados paralelos aí, que não são, assim, de capacidade, mas que mostram alguns resultados interessantes, foram esses outros obtidos aí em 2004 e em 2008. Ok, uma das coisas interessantes em relação ao canal em Z é que ele pode ser reconstruído como um canal degradado, em que eu tenho o Y2 recebendo o sinal Y1 com um ruído adicional. Isso faz com que eu possa colocar toda a informação do canal, isso aqui é uma representação da capacidade diferencial, quanto que eu ganho de comunicação com um pedacinho de potência, que tem aqui o DP de altura e DW de largura, a DW seria a banda, colocado nessa posição. Isso aqui, se eu integrar em todo esse espaço, eu vou obter a região de capacidade desse canal. A ideia aqui é apenas para mostrar o seguinte, eu quero colocar esses pontinhos embaixo, porque aqui a contribuição desse diferencial de capacidade é DP, DW dividido por P, dividido pela altura. Então, quanto menor essa altura, mais eu tenho capacidade. Se eu pudesse colocar esse quadradinho aqui embaixo, eu teria uma capacidade infinita, não precisaria de mais nada. Acontece que existe ruído aqui que me impede de chegar até lá embaixo. Então, a ideia é fazer o que se chama de water filling, colocar os sinais o mais baixo possível. Quando a gente tem o canal de interferência, uma coisa que surge é o seguinte, eu posso agora fazer com que o sinal de um dos interlocutores tenha uma forma em L e aí eu puxo o ruído para cima, criando o que eu chamo de um noiseberg. É como se fosse um iceberg de ruído. Quando eu tenho esse noiseberg, o noise, o ruído está ocupando um espaço lá em cima, isso está criando espaço preferencial, espaço prime space embaixo para o sinal, certo? E com isso eu consigo ganhar um pouco de taxa. E aí eu tenho aqui as regiões admissíveis para esses dois parâmetros, λ e h. Aqui eu tenho o que acontece, quando o noiseberg ultrapassa um certo limite, então tem um certo overflow aqui. E aí eu posso colocar o caminho ótimo nesses dois parâmetros para obter o que seria a região de capacidade desse canal. Essa região de capacidade ainda não está demonstrada como tal, a gente consegue demonstrar que essa é a região de chamada de Rana e Kobayashi, a melhor possível, considerando a hipótese de que os sinais são gaussianos. Mas a gente precisa ainda demonstrar que os sinais podem, de qualquer classe de sinais, esse ainda é o melhor. Então aqui seriam as máximas taxas R2 e R1. Na verdade, essa parcela do resultado, de que essa é a região de Rana e Kobayashi para sinal de gaussianos, foi obtida por ZAL em sequência ao nosso trabalho no ISIT, que é o Simpósio de Teoria de Informação, que foi apresentado aqui em 2012, em julho, no MIT. Muito bem, mudando agora um pouco aqui para o canal de simétrico, que é aquele canal em que eu tenho apenas dois parâmetros, eu vou verificar as coisas que podem ser feitas. Uma das coisas que podem ser feitas é interpretar como ruído. Eu teria esses dois espectros aqui. Muito bem, então aqui tem a interferência, que é considerada ruído, mais o ruído adicional, e aquilo ali seria a expressão do que eu consigo obter. Quando eu faço uma divisão de espaço, vou para a sala do lado para conversar sem interferência, eu essencialmente estou perdendo um pouco do meu sinal e estou dividindo o espectro dessa forma. Essa é a região que eu consigo. Quando eu combino as duas coisas, o que é interessante é que as duas formas são côncavas e existe aqui a necessidade de fazer uma ligação dessas duas curvas com a complementação. Isso aí não era conhecido até há pouco tempo. Então, essa combinação linear das duas técnicas garante o ótimo para que realmente eu esteja sempre acima aqui na envoltória dessas duas curvas. Muito bem. E aí isso faz com que não haja mais uma transição abrupta entre a técnica de TDM, ou Time Division Multiplex, e Interference Noise. Existe aqui uma região de transição que fica mais clara nessa curva aqui. Quando eu tenho as duas curvas, as duas superfícies aqui em função de A e em função de P, notem que a de TDM é uma curva cilíndrica, uma superfície cilíndrica. Ela não varia com o parâmetro A. Por quê? Porque não existe interferência. Mas a outra tem essa dependência. E aqui eu tenho que fazer uma convexação. Eu tenho que tornar convexa esse envoltório. Muito bem. Isso aí resolve o problema em uma parte, mas eu tenho ainda que usar a técnica da superposição. Como é que eu faço para superimpor duas informações nesse tipo de canal? A técnica que se utiliza é o seguinte. A gente pode dividir a informação em cada um dos transmissores, informação privada e informação comum. A informação privada vai ser interpretada corretamente apenas pelo decodificador intencionado. E o outro vai tomar aquilo como ruído. E a informação comum vai ser como se fosse realmente um canal de múltiplo acesso. Dividindo dessa forma, eu posso ter aqui o ponto em que a superposição simétrica começa a vencer o TDM. É muito difícil vencer o TDM. E isso consegue ser feito com uma potência de 50, mais ou menos nessa altura aqui de A. A ao quadrado, mais ou menos, ponto 3. Muito bem. E aí, se eu aumentar a potência, ela vai ultrapassar e vai ganhar do TDM. Aqui eu tenho as três curvas e a gente observa que, novamente, eu tenho que fazer aquela convexação das envoltórias. Aqui eu tenho uma superposição simétrica, que é aquela outra alternativa de não fazer uma decodificação igual dos dois sinais. Fazer com que um deles seja parcialmente decodificado e o outro totalmente decodificado. E com isso eu consigo vencer o TDM até o A ao quadrado igual a 1, que é a região em que eu gostaria de ter essa solução. O que aparece que é interessante é essa curva, chamada curva do beija-flor, é uma curva que tem aqui os dois parâmetros de peso, em que eu tenho o alfa, seria quanto que eu deixo a mensagem ser privada e quanto que eu deixo a mensagem ser comum. Alfa P seria a potência da mensagem privada e o alfa barra, 1 menos alfa P, seria a parte da mensagem comum. Isso para um transmissor e para o outro. Notem que aqui eu tenho uma função que vai crescendo na medida em que eu vou aqui do bico até a cabeça do beija-flor, mas as asas estão acima. O problema é que eu não consigo realizar tudo o que está aqui, porque eu tenho uma outra restrição, que eu chamo de um manto, o de shroud, essa é uma outra restrição que também tem que ser satisfeita. Eu tenho que satisfazer as duas restrições. Na verdade, esse problema começou com 15 restrições, aí a gente pode fazer uma série de transformações matemáticas e de reduzir para 7. Como eu estou interessado apenas na soma das taxas R1 mais R2, eu reduzo para 4. Dessas 4, uma redundante eu fico com 3, duas delas eu simetrizo, eu fico com duas. E aí é que a gente consegue ter um manto, imaginem que tem um manto e tem um beija-florzinho embaixo do manto. E o beija-flor, para ele se expressar, eu tenho que levantar o manto. O manto eu levanto aumentando a potência do canal. Na medida em que eu levanto a potência do canal, aquele beija-flor, que tinha aqui claramente um ponto que está acima do ponto da cabeça, mas eu não posso chegar a ele por causa do manto, o manto vai subindo. Vejam agora o que acontece quando eu tenho aqui um determinado ponto, esse aqui é o mínimo do beija-flor e do manto. Ou seja, essa função aqui eu posso realizar em qualquer ponto. E nesse ponto eu estou aqui exatamente numa situação em que o ótimo está aqui, na cabeça do beija-flor. Mas se eu aumentar um pouquinho mais a potência, ele vai passar para a asa. Ele vai passar por esse ponto aqui da asa e aí ele vai depois subir na asa ao longo do aumento de potência. Então eu posso ficar batendo as asas do beija-flor aqui, que a gente vê exatamente onde é que está o aumento de potência. O aumento de potência causando um aumento de taxa nesse ponto. O interessante é que o aumento é contínuo, mas a posição do alfa que permite isso muda abruptamente. Então eu passo de uma situação de superposição simétrica, que é o que está aqui nessa faixa vermelha, para uma posição assimétrica. E aqui são as regiões em que eu tenho o TDM sendo a melhor opção, o assimétrico e o simétrico nessa faixa estreita. Então isso aqui é como se fosse uma taxonomia do problema para todo o espaço de parâmetros, de 0 a 1 do A ao quadrado e de 0 a infinito do P. Aqui a gente tem uma comparação 2 a 2 das duas técnicas e mostra como é que a gente chega àquela taxonomia anterior. E aí existe uma semelhança interessante com as transições de fase que acontecem entre os líquidos e sólidos gasosos em física. Interessante também que para a potência muito alta, na medida que a potência tende para o infinito, o TDM nunca é uma boa opção. Por quê? Porque ele vai ficar afunilado aqui, vai haver um ganho do simétrico, que é o vermelho, de 0 até mais ou menos 0.09 e de 0.09 em diante vai ser o simétrico. É o que está representado aqui, na verdade é 0.087, o simétrico é o melhor e daí em diante o assimétrico. Novamente eu tenho que fazer a convexação das envoltórias, isso aí tem que ser feito, ou seja, essas regiões elas não vão existir exatamente dessa forma, vai haver uma pequena transição aqui para que haja a envoltória unindo as duas partes das funções. E aí eu tenho então algumas observações finais, essa envoltória côncava é uma ferramenta muito interessante para resolver esse tipo de problema, existem então quatro, são oito regiões, quatro regiões puras e quatro regiões de transição de fase nesse problema, e agora nós estamos tentando resolver, demonstrar que isso realmente é a região de Hanen Kobayashi Hanen Kobayashi e que obteu o Converse, que é a capacidade do canal, certo? Então mais ou menos é isso que eu queria apresentar, vocês desculpem passar um pouquinho do tempo, muito obrigado. 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 Obrigado.